A Pitbull Jeans, gente, é uma marca que faz roupas pra mulher moderna As roupas são super confortáveis, encaixam direitinho na hora de vestir A Pitbull deixa a mulher muito mais bonita E olha o que a Pitbull Jeans mandou entregar pra você Esse cheque, mostra Val, mostra pra ela Olha aí, tem mais 15 mil reais pra você, Lucas Um presente da Pitbull Isso deixa todo mundo emocionado, porque agora você vai conseguir construir a tua casa? Vou Vai? Vou Do jeito que você sempre sonhou? Vou conseguir Muito obrigado, só posso agradecer a todo mundo da Pitbull Uma marca brasileira pra mulheres poderosas e talentosas Meu beijo, meu coração pra vocês, obrigado Obrigado, 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 obrigado